Música Quer morrer? Quer? Brincadeira, tiozão Lugar de atravessar a rua, tio Música Música Pera aí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando já sabe, irmão Tá gravando Música Música Aí, mano, você tá piscando já sabe tá gravando Aqui o Sidney é inscrito no canal, mano É, é isso aí, mano Obrigado, manda um salve pessoal lá, mano Parabéns Valeu Valeu, obrigado E aí, Mauá Ah, Mauá Isso aí Falou, Sidney Eu vou pôr no canal lá, depois você dá uma olhada Falou? Salve pra você também, mano Como é que é o seu nome? Como? Wellington Salve pra você também, é nóis Ó, Mauá Ah, tá sendo educando aí a turma aí Ó, tá educando Bom, Mauá Bom Tente saudade daquela Ah, é bom Aquela murruca É, e meu pai e minha mãe moram lá Eu não posso deixar de lá, né, meu? Eles moram lá no... Moram em Ribeirão? Moram em Ribeirão Pires Moram lá no Jardim São Francisco Ah, lá embaixo É, lá em Hong Kong Hong Kong Hong Kong, entra ali no Hong Kong Isso Vai lá pro Barro Barro Branco Isso, aquele lado lá Fazer serviço pra aqueles buracos É Lá sai, sempre pegar naquela piboca Lá sai lá em Sapopemba É? Vai lá pro Trânsito É Tchau, um abraço Prazer em revê-lo É isso aí, mano Tá piscando, tá gravando, tiozão Já tamo nós aqui na correria das entregas, malandro É, tiozão É isso aí, tio Você viu aí, mano? O Sidney é inscrito no canal aí No posto centenário Valeu, Sidney É nóis Tamo junto O bagulho tá doido, tiozão Ha! Final de semana, tio Tá pensando o quê, maluco? O bagulho é doido Nós tamo aqui, né, mano? Pra parar, tio Já fui ali botar um gásinho A gasolina aqui em posto de carro tá muito cara Ali no posto centenário tá com preço legal Tá 4,27 Ó Preço legal, tiozão Preço legal é São Paulo 369, né, meu Mas É... Fazendo uma cotação de preço Aqui tá num preço bom É nóis Vai, tio Vai, não? Valeu, mano É nóis E aí, só na correria? Só na correria Trabalha lá na sofistela Faça uns vidinhos no YouTube ainda Tô com o nome da DT que fala lá Tá sentindo a identidade Ah, tô ligado Ele fala pra... Cê, 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 cê... Cê manda o grau lá? Lá com ele, lá no... Lá com ele lá no... Ô, dá hora Eu tô... Ele convidou eu pra ir gravar lá pra colocar no canal Tô pra ir lá Ô, eu vou lá sim Vou lá levar o adesivo pra vocês lá É nóis Eu curto pra c*** Não manjo, mas eu curto É da hora Cê tá... Esse lanche aí, onde é? É lá no Brasil, lanche ali Aonde que é? Ah, tô ligado Lá perto do Gordinho mesmo Mas cê trampa lá no mototáxi Ou cê trampa no... Eu tenho a oficina Ali no... Do lado do Lion Ah, ele... Você que faz... Ele faz os trampos pra você? É Ah, tô ligado Eu faço o tempo preto aí À noite uma dozei Ah, legal Show, hein Como é que é seu nome? Christian Eu faço a chama de Chaves Chaves Vou mandar um salve pra você Eu tô gravando aqui Depois cê fica de olho no canal lá Chama Barbeiragem e Poços de Caldas Aí eu vou colocar o vídeo Acho que semana que vem Aí cê fica de olho lá O salve pro Chaves Aí o maninho aí Amigo do... Do Gordinho Gordinho é o figura Gosto dele pra c**** Aquele é o tipo do cara que Não faz mal pra ninguém, né, véi? O cara é muito gente boa Não tem um que reclama dele, cara O cara é firme É, não, ele gosta Ele gosta de alugar Mas ele é gente boa E hoje tá muito trampo Cê vai entrar pra cá Então falou, mano Tudo de bom pra cê É nóis É isso aí, tiozão O tiozinho ali Tá com o capacete Com o adesivo do KLE-621 Tio É, eu salvo pro Chaves aí Trabalha lá com o Gordinho Gordinho é uma figura Eu tenho um vídeo dele aí Vou ver se eu coloco junto com esse aqui Olha o dia que eu encontrei com o Gordinho aí Gordinho é uma figura, véi Já fico meio espertão Olha o Gordinho E aí, Luiz Firmeza ou não? Firmeza É nóis Cê tá piscando Já sobe, tá gravando Cadê o grau? Manda o grau aí É, Luiz Luizão muito louco, tiozão Esse aí é o Luiz O Luiz corre com a gente lá na Sofitela Final de semana Muita gente boa, Luiz Salve pra você, meu querido Ô, tiozão Atravessando a Twister na frente, maluco Cuidado aí, mano Ó, ó, ó Trocando de faixa, malada Deu uma setinha Isso Fechando o corredor, tiozão É O escorte no corredor, mano Aê Escortão no corredor, tiozão Aí sim, mano Valeu, hein Isso aqui vai ser o vídeo Escorte no corredor, maluco Você viu o escorte no corredor Por isso que eu filmo, velho Por isso que eu filmo Vê se pode, velho Um escorte no corredor de moto, velho É Vai desse jeito lá pro canal É É Nóis, tiozão Vai atravessar na frente não, tiozão Isso Fica aí Fica aí Tô pensando o que, maluco Bagulho tá doido hoje Vê se pode, mano Ah, não é possível, cara Vê se pode um negócio desse Você já viu um negócio desse, mano? Carro no corredor Você é louco, tiozão O bagulho tá doido, mano Encontrando todo mundo hoje Olha, Alexandre, salve pra você, tiozão É, mano É É isso aí, foi o vidinho aí O escort no corredor, tio É nóis Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de você Encontrei uma par de cara hoje aí, mano Encontrei os trutas todos Oh, gordinho Encontrei com o Chaves agora Encontrei com ele lá, prefeito Chagas Não, ele tava de CEzinha Na vermelha? É, ele correndo Fih, você vai ver o vidinho, não vai falando C, tal, tal Vou colocar no ar lá Um cara me entra com o escort no corredor de moto com o escort, velho Entrou no corredor e foi no corredor Fih de Deus Só em pós de caldo que filma um negócio desse, mano Não deu grau, não? Não deu Amém, glória a Deus Um dia de Deus Uma mensagem do Senhor pra tua vida Isso daqui é muito importante sabermos Porque sempre Às vezes durante o dia somos acusados, atacados mais de uma vez pelo inimigo E Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34 Ele fala Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que me justifica, é Deus que os justifica Então, quando nós erramos e falhamos O diabo vem com toda a sua fúria, com toda a sua ira Tentar nos acusar, ou nos acusando, tentando destruir a nossa vida Meu irmão, você precisa entender Que não é você, que não são as suas boas obras que te justificam Que te inocentam diante de Deus Mas é o que Jesus fez em favor da sua vida É Deus quem os justifica, quem os inocenta, quem os aprova Verso 34 Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu E mais, ele ressuscitou dentre os mortos E está à direita de Deus E também intercede a nosso favor Fica de boa, meu irmão Errou, falhou O advogado, Jesus, o justo Ele está do lado do Pai, à direita do Pai Para interceder em favor da sua vida Para manter você salvo, perdoado Justificado, inocente Diante de Deus Se tem algum problema Se a desobediência Vamos falar assim Se a acusação do diabo procede Ah, pecou, desobedeceu, falhou E vai ter alguma consequência Que seja simplesmente natural Porque espiritualmente já não existe mais consequência Já não existe mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus É Deus que me justifica É Deus que me mantém justo É Cristo que me justifica É Cristo que me mantém justo Isso não muda O que Cristo fez é imutável Por isso você Foi colocado no lugar que não muda Você foi colocado Você foi transportado De criatura para filho E ponto final Viva a vida em paz Viva a vida tranquila diante de Deus Aceito e aprovado e amado pelo Senhor Não baseado nos teus acertos e obediências Mas baseado na tua fé No acerto e na obediência de Cristo Amém?